Fala rapaziada, beleza? Estou aqui começando mais um vídeo e minhas peças da bicicleta chegaram rapaziada. Vou estar mostrando aqui pra vocês. A bicicleta está desse jeito aqui rapaziada. Está aqui. E aqui ó rapaziada. Ó. Chegou aqui. E o outro eu já estava começando a colocar e esqueci de gravar pra vocês rapaziada. Vou colocar aqui. E a bicicleta está desse jeito. Ainda não lavei ela. 2 mil anos depois. Colocando 2 manópolis. E aí. É rapaziada. Coloquei o primeiro. Ó o lapelizinho. O zero. Sem folga nenhuma. E aí. E agora eu vou colocar o outro rapaziada. Beleza? Colocar aqui mesmo. Vamos embora. Vamos embora. E aí. Bice. Uma hora depois. Acabou. Vai rapaziada. Depois eu vejo que eu passo mais um pouquinho. Vou tirar essa folga. Eu não vou colocar aquele. O outro desse aqui. E vou puxar agora o freio. Rapaziada. Colocar pra nós testar. Dá uma voltinha. E é isso. Vamos embora pra parte do freio agora rapaziada. Aí rapaziada. Tá ficando assim. Ficando assim a bichona. Passei aqui já. Já regulei o tamanho dos cabinhos aqui. Regulei. Já passei aqui. Agora é só terminar de regular rapaziada. Queria muito que eu fizesse isso. Já junto com vocês rapaziada. Mas é complicado rapaziada. E aí. E aí. Tchau.